Essa é a vila corrompida do Minecraft, e nós vamos descobrir quais criaturas assustadoras ela esconde. Começando com... Eu recebi um e-mail do Douglas falando assim... Levi, eu encontrei essa vila corrompida no meu mundo de Minecraft, e ela é a coisa mais estranha que eu já vi na vida. Ele me mandou a seed e uma foto. Tá, o que que tem nessa foto aqui? Uou, pera, o que que é isso aqui, cara? E por que que a casa tá toda azul, com esses blocos de lápis lazuli? E calma, tem até soul sand no chão e fogo. Ok, Douglas, vamos testar essa seed. Certo, cheguei aqui na seed, e a primeira coisa que a gente vai tentar procurar é se a gente encontra alguma... Pera... Galera, vocês viram isso? Eu acho que eu tinha visto alguma coisa por aqui. Será que eu vi mesmo? Galera, volta o vídeo rapidinho e vê se tinha alguma coisa aqui. Eu não tô ficando doido. Eu acho que tinha alguma coisa bem aqui na minha frente. Tá, mas vamos tentar procurar a vila primeiro, porque foi por ela que o inscrito tirou a foto. O problema é que a gente tem que ficar encontrando alguma vila e a gente... Tá, acabamos de encontrar, mano. Eu pensei que ia demorar bastante, mas até que encontramos. Mas eu não tô vendo nenhuma casa... Ah, ah, pensei que fosse uma casa azul, mas é só a água. Mas calma, eu tô achando muito estranho, porque eu não tô vendo nada aqui. E aqui eu só tô encontrando o Iron Golem. Mas que coisa, mas... Pera aí, o que é aquilo? É um village? É um village, galera! A gente encontrou um village aqui... Oxi, cadê ele? E galera, vocês viram que ele tava com uma coloração meio estranha? Ele parecia ser um village azul. Será que eu tô vendo coisa ou ele realmente era um village diferente? Exatamente como o inscrito tinha mostrado na foto. Não, beleza. Eu posso ter visto alguma coisa aqui azul. Posso ter confundido com essa água aqui. Sei lá, cara. Vamos tentar colocar aqui um TP pra bem longe. Barra TP, mil, cem, mil. E aqui nós vamos dar um barra, locate, estrutura, vila. Pronto, a gente... Pera aí. Onde é que eu tô? Oxi. Pera aí, o que que é isso, galera? Onde é que eu fui? Uou! O que que é isso? Simplesmente a vila tá toda bugada. Primeiro que ela tá de cabeça pra baixo. Como assim essa vila tá desse jeito? Eu nunca tinha visto isso na minha vida no Minecraft. Uma vila completamente de cabeça pra baixo. O mais estranho é que não tem nenhum village. Claro, eles podem ter caído e morrido e tal. Mas pelo menos tem um golem. Como que tem um golem, mas não tem village? Ele é o único sobrevivente dessa vila toda bugada. Tá, mas pelo menos a gente pode ver se a gente encontra... Galera, vocês viram isso? Por que que minha tela deu um bug e eu escutei um barulho de... Iron Golem morrendo? Não, 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 não. Galera, o que que aconteceu aqui? Simplesmente o Iron Golem morreu. Tinha o Iron Golem aqui e tá até as barras de ferro pra comprovar que ele também morreu. Não, galera, isso aqui não tá certo. Vocês ouviram de novo? Não, não, não. Peraí, eu ouvi um golem morrendo por aqui. Ela veio nessa direção. Galera, não tinha mais nenhum Iron Golem aqui. Como morreu outro? Literalmente, outro Iron Golem tava bem aqui, galera. Não, não é possível que outro... Iron Golem morra. Galera, vocês ouviram isso? Não, 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 não. Peraí, tinha mais algum Iron Golem por aqui? Não é possível. A gente não vai encontrar outro Iron Golem morto por aqui, galera. É impossível a gente encontrar... Não. Isso aqui é barra de ferro com uma rosa. Só um animal tropa isso quando morre, galera. E esse barulho só pode ser do Iron Golem. É impossível a gente ter conseguido dropar vários Iron Go... Não. Não. E aqui? Galera, é o Village? Não, 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 não. E ele tinha acabado de matar um Iron Golem. Mas pera, ele tava bem aqui. Ele subiu. Realmente, todas as vilas que a gente tá conseguindo encontrar... Tá ficando mais bugado e corrompido. A criatura que a gente acabou de ver... Era realmente a mesma criatura que o inscrito viu. Então realmente, essa deve ser uma seed corrompida. Tá, ok. A primeira coisa que eu vou fazer agora é colocar um TP pra um pouco mais longe. Então eu vou colocar aqui 5100, 5000. E aqui eu vou colocar um barra, locate, estrutura, vila de novo. Vamos ver se agora a gente encontra a vila do inscrito. Ok, a gente encontrou essa vila aqui. Ah, mano, é sério que a gente não vai encontrar a vila do inscrito? Não. É essa. Galera, a gente encontrou essa daqui. Só pode ser a vila que o inscrito tava. E pera, ele tirou a foto justamente aqui. Foi. Bem aqui nesse bloco, eu acho. Foi aqui que ele tirou a print. Tá, mas o que que tem dentro dessa casa? Será que tem... Uou. O que que é isso, galera? Porque aqui tem vários blocos de lápis lazuli. E dentro tem um baú. Calma, será que a gente pode... Peraí, tô tentando clicar nele. Mas não tá indo, galera. Tô tentando abrir, mas ele não abre. Nossa, que coisa estranha. Isso aqui parece... Tipo, um ritual. Tá, mas calma. Já que a gente não consegue abrir esse baú, vamos tentar recriar a mesma coisa que o inscrito fez. Ele tava exatamente bem aqui. E eu vou agora tirar uma print. Agora vamos ver o que que apareceu na foto. Claramente vai aparecer só o que que eu tinha tirado, né? Que é exatamente nada. Então vamos só clicar e... Pera. Galera, o que que é isso? Pô, o que que na minha tela apareceu isso? Mas no meu jogo não tinha nada. Eu posso voltar aqui e não vai ter nada. Calma, galera. Não tem nada. Parece que a entidade só aparece quando a gente meio que tira a foto, a print. Foi por isso que o inscrito tirou e apareceu aquela entidade. Eu acho que a gente precisa usar esse ritual aqui pra liberar a entidade pra dentro desse mundo. E ela não aparecer só em prints pra gente. Tá, ok. Aqui nós temos uma casa toda de lápis lazuli. E pelas fotos e prints, ela é toda azul a entidade. Então ela só pode gostar muito de lápis lazuli. Então eu vou pegar aqui várias lápis lazuli que eu tenho. Todas as possíveis e tentar colocar elas todas aqui dentro do baú. Eu acho que não vai acontecer nada de mais pra mim. Uou. Uou, 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 uou. Galera, vocês ouviram isso? A gente precisa investigar isso aqui, galera. Será que tá lá? Uou. Que que é isso? Pera aí. O que que aconteceu com essa fila? Simplesmente a gente ativou o ritual, galera. Uou, 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 uou. O que que foi aquilo? Calma. Não tá nem chovendo. O que que a lua? Tá azul. Realmente, galera. Lápis lazuli. Tá tudo azul. E tem vários fogos. Pera. O raio veio literalmente daqui. Por que que tem várias chamas formando um ciclo? Será que tem alguma coisa aqui, galera? Pera aí. Oxi. Galera. Eu não consigo ficar no meio. Olha isso. Eu vou aqui pra cá e eu não consigo ficar aqui no meio. Não, não, não. Pera, pera, pera. Será que tem alguma coisa aqui me impedindo de não passar? Pera, eu vou tentar colocar um barra, efeito, e arroba, vamos ver se a gente encontra... Não. Galera, a entidade. Ela apareceu. Ela tá justamente aqui. Uou, uou. Pera. Pra onde ela foi? Cadê ela? Ela tava... Ela tava bem aqui, galera. O que que tá acontecendo com o Minecraft, galera? Eu achava que isso era só uma mentira, ou uma fake news que o inscrito tinha me passado. Então, realmente, tá tudo azul. Uou. Pera aí. É aquela entidade. Ela... Ela tá lá atrás, galera. Ela simplesmente foi lá pra trás. Mas calma. O que que tem aqui, e por que que ela... Uou. Mano, sumiu. Ela simplesmente não tá mais aqui. E por que que tem uma trilha de tocha? Será que ela tá me mostrando alguma coisa? É literalmente uma trilha que tá levando a gente pra dentro de uma caverna. Ou de alguma construção aqui debaixo. Não, galera. Não é possível que a gente tenha encontrado... Pera aí. É infinito? Não, pera. Tem uma saída aqui, galera. A gente saiu pra... Uou. Mano, onde é que a gente tá? A gente não tá nem próximo da vila. A gente simplesmente foi pra outro lugar. Pera, e o que que é isso? É como se fosse um acampamento? Que coisa estranha, galera. O que que tá acontecendo com o Minecraft? Tá, aqui tem várias comidas. Será que do outro lado também vai ter as mesmas? Mais lápis de agilha, galera. Isso aqui não tá nada legal. Mas será que essas barracas aqui eram de um antigo jogador? Ou foi o Village que fez? Porque nesse baú aqui tem comida normal. Mas no outro só tem lápis e lazuli. Tá, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos voltar pra vila e vamos ver o que que a gente encontra por lá. Porque a entidade realmente tinha aparecido somente naquela vila. Talvez o que a gente esteja procurando esteja nela. Mas as coisas mais estranhas que a gente encontrou foi essa casa. Claro, todas essas... São sandes e... Todas essas dramas... Uou. Que barulho... Pera aí. Esse barulho veio dessa chama? Calma aí. Todo mundo fica em silêncio. Eu quero saber se veio... Uou. Caramba. Veio realmente daqui, galera. Isso só pode significar alguma coisa, galera. Será que esses gritos que eu acabei de ouvir... Veio da Soul Sand? Essa areia aqui das almas? Como o nome já diz... Ela guarda almas. E provavelmente deve ser... Gritos de antigos jogadores. Será que todas essas almas... Foram de jogadores antigos do Minecraft? Então eu tenho certeza que eu escutei um grito, galera. Pera aí. O que é aquilo? Não, não. Uou. O que era aquilo, galera? Por que que... Uou. Agora são duas criaturas. Pera aí. Eu acho que eu já tinha visto essa criatura antes. Será que foi a mesma do começo do vídeo? E por que ela tinha vindo pra cá? Pera. Isso aqui são outros caminhos de tocha? E elas estão... Não tem canto nenhum mais levando. É... Simplesmente só tem aqui. Pra onde será que ela deve estar levando? Será que... Pra outro acampamento? Ou será que ela tá levando pra uma entidade... Tá. Ela acaba aqui, galera. Pera aí. Será que é aqui nessa caverna? Não, mas não tem nada. Só... Ele só termina bem aqui embaixo. Pera aí. Não é possível que... Aqui seja... O local... Que a criatura esteja escondendo alguma coisa. Tá, eu vou entrar aqui nessa água. Com certeza não deve ter nada demais, né? Só porque a água é azul, não deve ser alguma coisa com o azul deles. Não deve ter nada aqui de... Baú. Não, 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 não. Galera. Por que que tem um baú aqui embaixo? Justamente aqui embaixo desse buraco gigante. Tá, pera aí. Deixa eu clicar. Não, tem lápis lazuli e só um livro. Calma. Eu preciso saber o que que tem nele. Ok. Vamos abrir. 3, 2, 1. E o destino da vila foi determinado pela ganância de um de nós. Pera. São duas entidades. Aquele village todo azul e o outro village todo bugado. Agora sofremos juntos pelo que acontece no coração de tudo. O coração de tudo deve ser essa Cid. Ou pode ser essa vila. E se os dois estão lutando juntos, isso aqui pode ser muito perigoso. Eu preciso o mais rápido possível acabar com tudo isso. Tudo isso começou quando a gente fez aquele ritual. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar todos esses itens que tem aqui. Não vai ter mais nada. Vamos ver se agora vai funcionar. Será que... Galera. Conseguimos. Olha. Tudo voltou ao normal. E as vilas... Calma. O que que é isso, galera? Por que que essas vilas estão completamente... Não. Não, 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 não. Ela formou... Meia, 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 galera. Vocês sabem o que que isso significa. Não é nada bom. Tá, vamos voltar pra casa onde a gente... Pera aí. Cadê a casa? Ela tava aqui, galera. O que que aconteceu? Por que que a casa simplesmente sumiu? Eu não posso mais voltar. Eu não posso mais tirar essas casas que tão aqui. A gente tá no mundo. Nas vilas meia, meia, meia. Isso não pode tá acontecendo, galera. Tá, já sei. Eu vou tentar spawnar aqui um village. Eu vou colocar ele aqui no mundo. E vamos... Uou. Vocês viram isso? Galera, isso aqui... Não, não, não. Caramba, que susto. É só um mob. Mas calma. Eu tentei colocar um village e ele simplesmente morre assim que eu coloco. Eu vou tentar colocar vários. Eles morrem também. Tá, calma. Já sei. Eu vou tentar pegar aqui um iron golem. Vamos ver se também acontece... Galera, é como se todas as entidades morressem instantaneamente assim que eu coloco elas no mundo. Então, isso aqui... Uou, 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 uou. Galera, o que foi isso? Simplesmente aquela criatura tava bem aqui e ela sumiu. Não, eu não tô gostando disso, galera. Isso aqui não tá nada legal. Por que que isso tá acontecendo comigo? E por que a minha tela tá começando a dar uns clips? Não, não, não. Eu não tô gostando disso, galera. Isso aqui não tá real. A gente tem que encontrar algum jeito de parar essa criatura. Ela tá começando a infectar o meu mundo. Isso não pode ser. Temos que achar algum jeito de parar. Não! Uou, 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 uou. Ela tá aparecendo, galera. Não tô conseguindo. Ela tá me vigiando. As duas criaturas estão começando a me cercar por esse mundo. Tá, calma. Eu vou tentar entrar aqui em alguma casa e vamos ver se elas aparecem ainda. Ok? Eu acho que a gente... Calma. Tá bem seguro. A gente pode até passar de uma casa pra outra. É só a gente ficar aqui um pouquinho que eu acho que tudo isso vai passar. 3, 2... Pera, eu acho que... Calma. Uou! Ficou de dia, galera. Eu acho que realmente funcionou. A gente conseguiu. Finalmente a gente desesperou a criatura. Não, 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 não. Uou. Simplesmente... Pera aí. O que aconteceu? A conexão perdida. Mas o que aconteceu, galera? Ok, ok, ok. Não tentem entrar nesse mundo, galera. Pode ser muito perigoso. O Junior me mandou um e-mail dizendo assim. Eu não encontrei criatura nenhuma no meu mundo. Mas ele está vivo. Eu tenho certeza. Olha só o que ele fez com a minha casa. E ele mandou uma seed e a foto. Tá, o que que tem aqui nessa foto, cara? Deixa eu carregar. Pera, o mundo fez isso? Basicamente a gente pode ver que não tem nada aqui. Não tem nenhuma criatura. Porém parece que o mundo está tentando sair da casa dele. Ou destruir tudo. Tá, coisa bizarra, mano. Vamos entrar nessa seed. Tá, já estou aqui dentro. E aparentemente... Ok, tem uma montanha bem na nossa frente, galera. E pelo relato do Junior, é como se o mundo estivesse vivo. Eu já vi alguns relatos, até de youtubers. Já reagiram nesse tal de mundo vivo. E muitos deles falaram que tem alguma coisa relacionada com as montanhas. Essa aqui parece normal. Então deixa eu dar aqui um TP pra bem longe. Barra TP, mil, cem, mil. E agora a gente vai tentar colocar um barra, locate, estrutura, montanha. E a gente encontra essa montanha... Pera aí, não tem nada? Nossa, é uma montanha literalmente que não tem absolutamente nada, galera. Parece que isso aqui... Pera aí, o que que é isso? Pera aí. Galera, vocês... Vocês viram? Eu acho que a gente tinha visto alguma coisa. Pessoal, volta o vídeo rapidinho. E vê se aqui tinha alguma coisa estranha. E deixa aqui nos comentários o que que vocês viram. Eu acho que eu tô ficando doido. Eu tinha visto alguma coisa vermelha com preto? A gente tá testando uma seed que deixa todo o mundo como se ele estivesse vivo. E eu acho que eu tinha visto alguma coisa mudar aqui nesse mundo. Tomara que tenha sido alguma coisa na minha cabeça. Mas se realmente alguma coisa aconteceu, a gente pode estar em perigo testando essa seed. Não vamos falar muito sobre o quão estranho é esse buraco todo quebrado e bugado do Minecraft, tá? Vamos ignorar isso aqui porque realmente eu acho que não tem nada aqui de interessante. Vamos tentar colocar um barra TP um pouco mais longe. Barra 2000, tá certo? Aqui a gente deixa atualizar e enquanto isso a gente dá um barra locate estrutura montanha. E a gente vai pra essa montanha. Ah, cara. Não acredito. É outra montanha que não tem nada. E aqui do lado... Uou. Pera aí, galera. Eu acho que a gente encontrou. Essa montanha aqui só deve ser a montanha viva do Minecraft. E realmente parece que tem umas raízes saindo dela. E pelo que eu acho, isso aqui só podem ser dois olhos e a boca dela. Ok, ok. O nosso próximo passo é tentar recriar a casa do inscrito. Eu vou tentar recriar aquela mesma imagem que ele tinha me enviado. Beleza, é só pegar os blocos certos e ficar comparando com o que ele me mostrou. Eu tentei recriar a casa do inscrito o mais parecido possível. Mas mal sabia que o pior ainda ia acontecer. Ok, essa daqui é a casa pronta do inscrito. Basicamente, a gente tenta recriar ela pra frente, onde a gente viu essa montanha toda estranha. E meio que espera. Na verdade, eu não vou esperar que aconteça alguma coisa. Eu vou tentar acordar esse mundo. Eu vou tentar colocar aqui, vou à procura da Flint Shield. E vou tentar colocar fogo em toda essa floresta aqui na frente. Assim, a gente pode meio que acordar o mundo e ver que a gente tá maltratando toda a floresta dele. É, tá vendo aqui, criatura? Olha pra cá. Tacando fogo na sua floresta. Na verdade, meu Deus do céu, mano. Tô fazendo um desmatamento aqui na floresta, pelo amor de Deus. Vou tentar também pegar aqui uma poção. Tá, essa aqui é de instant damage. Tá, vamos lá. Colocar várias. E vamos ver se a gente consegue aparecer alguma coisa. É, não apareceu nada. É, eu acho que só tacar fogo aqui não vai ser a solução. É por isso que eu vou atrás de algumas TNTs. Não tem nada mais destrutivo do que você colocar um monte de TNT aqui no mundo e tentar explodir elas. Então é só colocar bastante. Ativa todas elas aqui. E vamos ver se ela vai acordar. Aqui, ó. Olha o tanto de TNT que a gente tá colocando. Será que ela continua ali? Ah, não é possível. Já coloquei fogo. Já coloquei TNT. Será que isso aqui é pouco pra ela? Já sei. A minha única chance aqui agora é pegar um bloco aqui de cobostone. Eu vou até subir aqui uma torre e vou tentar criar um canhão. É só eu vir aqui fazendo ele. Colocar aqui uns 5 blocos. Depois aqui pra cá também mais uns 5. E esse aqui vai ser um canhão gigantesco. Ok, o canhão tá pronto. Agora é só a gente ver se tá tudo certo. Aqui tem TNT. Ok, aqui também. E aqui. Ok, tá certo. Agora é só a gente ativar e ver se vai tá funcionando. Ok, foi a TNT. E... Uou, uou, uou. Funcionou mesmo, cara. Agora é só a gente ativar muitas pra vir várias TNTs. E olha isso aqui, montanha. Com certeza aqui vai... Uou. Uou, uou, uou. O que é isso? Galera, vocês tão vendo esse glitch na tela? O que tá acontecendo com a Minecraft? Por que que tá tudo gritando? E... Uou. Eu não sei se tá aparecendo pra vocês também aí no vídeo. Mas aqui eu tô escutando uns barulhos muito bizarro. Ok, eu acho que depois de tudo que a gente fez aqui. O mundo conseguiu finalmente acordar. A única coisa que a gente ainda não testou aqui é ver o que que tem perto ou dentro desse rosto. Pera aí, aqui dentro tem... A boca. Uou. Olha isso, cara. Que coisa mais estranha. E pera, no olho dele também tem só uns blocos e... Pera, uma lareira? Nossa, que coisa estranha, cara. Mas será que do lado ou perto aqui tem alguma coisa? Aqui desse lado tem só uma caverna. Tá, desse outro lado também não tem nada demais. E aqui na frente também não tem nada... O que que é aquilo? É uma entrada? Não, 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 não. Pera aí. Será que isso aqui é dentro do... Uou. Ok. Isso aqui não tá nada normal. Pera, tem um monte de redstone aqui. E ele tá literalmente levando a gente pra um caminho. Será que alguém já veio aqui? Ou será que alguma coisa tá tentando levar a gente pra dentro desse caminho? E elas literalmente terminam bem aqui. Onde tem esse corretor que leva a gente... Não. Calma. Não, 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 não. Pera aí, galera. Isso aqui... Isso aqui é um labirinto. A gente literalmente tá dentro da montanha, da criatura. E a gente tá dentro de um caminho, de um labirinto. Isso aqui não tá certo, galera. Eu nunca tinha visto isso no Minecraft. Com certeza, o que que essa criatura tá escondendo deve tá no fim desse labirinto. Mas é impossível, cara. Não tem como a gente sair daqui. É um lugar impossível da gente encontrar a saída? Pera. Aqui termina. Veio pra cá e aqui tem um lugar pra gente poder ir. Será que é a saída? Será que a gente vai encontrar... Uou. O que que é isso? Mas pera. Uou. O que que é isso, cara? Por que que tem todas essas criaturas aqui? Elas estão literalmente todas mortas. Aqui tem de tudo. Tem Steve, Village... E calma. A gente tá dentro dela. A gente tá dentro da montanha e é como se fosse todos os órgãos. Mas ela tá toda corrompida. Mas o mais estranho é que a gente... Galera. Vocês tão... Vocês tão ouvindo isso? Minha tela tá começando a gritar. Mas esse barulho parece que é do corpo dela. Uou, uou, uou. Que isso? Que isso, que isso, que isso? Não consigo ver nada. O que que tá acontecendo aqui com a minha tela, cara? Não. Não, 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 não. Galera, eu não tô conseguindo mexer. Tô tentando entrar aqui, mas eu não consigo mexer. Ela tá aqui na minha frente. Não, 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 não. O que que aconteceu, galera? Ok. Simplesmente, essa criatura e essa seed realmente existem, galera. Não tentem isso em casa, tá bom? Pode ser muito perigoso. Agora, clica nesse vídeo que tá aparecendo na tela pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ó, deixa like e se inscreve no canal. Não tentem essas seeds, porque elas podem ser muito perigosas. Não tentem isso. Tchau.